Quando eu escutei a língua, eu nem tinha ação sobre português, então eu não sabia que era português. Aí, beleza. A gente começou a conversar, eles conseguiram conversar em russo, sim, um pouquinho em inglês, um pouquinho em russo, bem diferente, são bem abertos. A gente, hoje, conhecemos, e eles já começaram a conversar muita coisa, que para mim, opa, a gente não acostuma a fazer isso. E eu fiquei lá, naquela cidade, estudando, e a gente se aproximou muito. Então, eu já naquela época tinha muitos brasileiros amigos. E, naquela época, também, minha amiga Sara, inclusive, ela ainda mora na Rússia, ela fez o primeiro palo de queijo para mim. A mãe dela trouxe a massa, não, a massa por pronta, sabe? Aí, ela fez no forno. Nossa, para mim era um super diferente.